Entrada 7, 4, 10, 21! Talvez esta estação tenha a chave dos objetivos reais do Grupo 935. Ainda não confio em meus aliados pouco convencionais, que são descorteses comigo, mas não importa. Quem imaginaria que o MDT seria capaz de viagens no tempo? Quantas estações este grupo tem? E onde foi parar aquela garotinha? Só o tempo dirá que perguntas novas nos aguardam neste teatro dos condenados! Teremos que reestabelecer a energia. Deja-vi de novo.